Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá, vamos para mais um momento aí de muito aprendizado. Então, você que ainda não teve a oportunidade de assistir às aulas, que ainda não me conhece, eu sou a Prota Iná, professora multiplicadora do segundo ano, tá? E a gente está aqui fazendo essa retomada depois das férias, tá? Aquecendo aí para a gente iniciar as nossas aulas, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje, ó, eu sou criativo. Então, será que eu sou uma pessoa criativa? Será que você é uma pessoa criativa? E mais, será, né? O que será criatividade? Você sabe o que é criatividade? O que é ter criatividade? Então, vamos ver, vamos começar? Bom, para começar o segundo ano, nossa, então, vamos lá? Vamos, então, para a nossa história. Olha lá. Então, segundo ano, vamos lá? Essa história é uma história bastante conhecida. Às vezes, a gente encontra esse livro até na própria escola, tá? A Princesa e a Ervilha, tá? Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui para a gente começar a leitura. Olha lá. Olha lá. Era uma vez um príncipe que visitou muitos reinos à procura de uma princesa para casar. Contudo, sempre se desanimava a ponto de duvidar se seria possível encontrar sua verdadeira amada. Então, olha lá. O príncipe, após muitas tentativas, ele retornou desiludido para o seu palácio. Em uma noite tempestuosa, ouviu-se, à distância, alguém a chamar atrás do portão. Quem será que estava atrás desse portão? Era uma donzela encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Olha lá. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho, logo descobriremos se a jovem diz a verdade. E aí, como será que vão fazer para descobrir se isso é verdade mesmo? Se a menina é realmente uma princesa. O que é que vocês acham? Quem já conhece a história? A mãe do príncipe ordenou que, no quarto de hóspedes, deixassem uma ervilha sobre a cama de madeira e colocassem por cima um colchão revestido de forros e de lençóis bem macios. Mandou também que empilhassem ao todo sete colchões. Olha lá a altura dessa cama. Olha lá. Na manhã seguinte, perguntaram a jovem se havia dormido bem. Oh, muito mal. Não consegui fechar os olhos durante toda a noite. Algo deixou meu corpo dolorido. Tive a impressão de estar deitada sobre um objeto esférico, resistente e pequenino. Foi horrível. Com esse teste, a família real certificou-se de que a jovem era honesta. Somente uma legítima princesa sentiria o incômodo provocado por um grão de ervilha. O príncipe finalmente se casou com a princesa e foram felizes para sempre. E aí, segundo ano, gostaram? Gostaram da nossa história? Então, deixa eu colocar aqui a nossa aula de hoje, novamente, que é para a gente comentar aí um pouquinho sobre a nossa história. Então, a gente acabou de ler a princesa e a ervilha. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa história. Tá bom? Então, olha lá. O que a rainha queria descobrir? Então, ela queria descobrir se aquela menina era realmente uma princesa. Por quê, Pró? Porque aquela menina que chegou ao palácio em uma noite de tempestade, ela não parecia uma princesa. Ela não estava vestida, arrumada como uma princesa. Então, a rainha achou que ela pudesse estar mentindo para conseguir dormir uma noite ali no palácio para se abrigar ali da tempestade. E como foi que a rainha, então, resolveu o problema ali para descobrir se ela era realmente uma princesa ou não? A rainha mandou colocar uma ervilha debaixo de vários colchões. E a menina não dormiu bem porque ela sentia que tinha alguma coisa ali embaixo, mesmo embaixo de tantos colchões e tantos cobertores. Então, a rainha descobriu que realmente ela era uma princesa, porque só uma princesa seria sensível ao ponto de perceber um grão de ervilha embaixo de vários colchões. Qual habilidade a rainha utilizou para resolver esse problema? Quando ela tem essa ideia de pegar a uma ervilha, colocar embaixo de vários colchões, vários cobertores para descobrir se a menina era realmente uma princesa. Ela foi o quê ali? Ela foi criativa. Ela poderia ter ido por outros meios, mandar algum mensageiro, ir lá no reino da menina, perguntar, conhecer a família. Mas ela resolveu para resolver aquele problema rápido, que ela queria resolver aquele problema muito rápido. Ela teve essa ideia. Ela foi criativa. Então, a nossa princesa aí trazendo a mensagem, ter criatividade é você inovar, criar, produzir, inventar coisas novas. Foi o que a rainha fez. Ela inventou um método ali para descobrir se aquela menina era realmente uma princesa. E durante toda a nossa vida, nós somos criativos, não é segundo ano? Por quê, Pró? Porque nós criamos várias coisas ao longo aí da nossa vida. Então, a gente cria aí histórias. Então, por exemplo, quantas vezes a gente está na escola e a Pró pede aí, vamos pegar uma história que já existe e fazer um final diferente. Então, ali a gente precisa ter criatividade para pegar uma história que já existe e mudar o final. ou vamos produzir, né, uma nova versão onde a gente vai ter que mexer em várias coisas aí. Muda a personagem, mudar o cenário, mudar o enredo, enfim. E isso é criatividade, tá bom? Então, a gente tem criatividade, né, durante toda a nossa vida aí. Certo? Então, vamos lá. Dá continuidade aqui. A Pró trouxe algumas pessoas aí, né, que são consideradas muito criativas. Essas, essas são algumas pessoas. Existem outras pessoas que são criativas. E outra coisa que a Pró quer deixar aqui bem claro. Essas são pessoas, né, que têm uma projeção nacional e internacional. Por exemplo, o Brasil e até pessoas fora do Brasil conhecem Maurício de Souza, porque ele é o criador da Turma da Mônica, que é muito famosa no Brasil e fora do Brasil. Tá? Mas não quer dizer que somente pessoas, né, que têm uma projeção aí nacional, que são conhecidas no país e fora do país, são criativas. Eu sou criativa. Você também é criativo, mesmo que outras pessoas, né, aí não nos conheçam, tá bom? Então, Maurício de Souza, ele é conhecido pela sua criatividade, né, de ter criado aí a Turma da Mônica. E o mais legal de Maurício de Souza é que ele cria esses personagens, né, para representar aí as crianças. E esses personagens são personagens que têm características bem diferentes, o que faz a gente perceber, né, aí as questões da convivência. Então, por exemplo, Cascão, ele tem uma dificuldade de fazer a sua higiene, né? Ele é reconhecido aí por não gostar de tomar banho, por não gostar de lavar as mãos. Lembram disso? E é justamente por isso que quando Maurício de Souza, ele teve uma outra ideia aí durante a pandemia, né, e ficou todo mundo admirado o que foi que ele fez. Durante a pandemia, né, a gente está ainda vivendo a pandemia, os médicos, os especialistas em saúde, eles sempre estavam recomendando o quê? Que a gente fizesse a higiene, né, principalmente das mãos ali, né? Pegou alguma coisa, lava a mão, porque a mão é uma das formas aí, né, da gente levar o vírus para o corpo. Então, pegou em um objeto contaminado, não lavou a mão, esqueceu, passou a mão no olho, pode acabar se contaminando. E qual foi a ideia que ele teve? Ele pegou o cascão e colocou o cascão para tomar banho, porque ele estava com medo da Covid. Colocou o cascão para lavar as mãos, porque ele estava com medo da Covid. Então, Maurício de Souza, ele teve essa criatividade, até de trazer, né, essas questões, né, que as crianças realmente, elas são diferentes umas das outras, como todos nós somos, né, e até mesmo nessa questão aí da Covid, ele usou a criatividade ali para incentivar, isso que ele fez com o cascão é justamente para incentivar que as crianças, né, principalmente, fizessem ali a higiene. E ele traz outras questões aí, né, Cebolinha, que ele tem ali uma questão na fala, já perceberam que Cebolinha troca ali, né, as letrinhas, ele troca o Rê pelo Lê, então, Cebolinha, que tem essa questão na fala, Magali, que tem essa questão da alimentação, né, que às vezes ela já está satisfeita, mas ela quer comer mais, Mônica, né, que é a personagem que ela é mais esquentadinha, ela não consegue ser provocada, que ela, né, fica mais agressiva. Então, Maurício de Sousa foi muito inteligente quando ele trouxe essas características, né, das pessoas ali nesses personagens, mostrando para a gente, né, todas essas questões da convivência, tá bom? A gente tem aí também Graham Bell, que foi aí o grande criador do telefone, que foi uma revolução, né, claro que de lá para cá esse foi o aparelho, né, que ele criou, mas de lá para cá, claro que nós, a tecnologia foi avançando e nós temos outros meios de comunicação, o próprio telefone, né, hoje já não é mais esse, mas para a época foi uma revolução muito grande, tá? Orson Welles, que foi aí ator, diretor, né, de cinema, e ele foi, assim, responsável por fazer também o cinema ganhar, aí uma grande projeção, né, ele trazia enredos aí bem diferentes no cinema. E falando em cinema, a gente também não pode deixar de falar de Charlie Chaplin. Por quê, Pró? Porque Charlie Chaplin, ele é um grande ícone do cinema. E por que ele é considerado uma pessoa criativa? Porque ele, com poucos recursos, que na época, né, o cinema era um cinema mudo, e preto e branco, tá? Então a gente não tinha esses recursos hoje de som, mas ele conseguiu trazer o humor para dentro do cinema, fazendo com que as pessoas fossem realmente assistir, para ver Charlie Chaplin. Então, muito criativo da parte dele, né, já que eu não tenho aí o som e não tenho como mostrar as cores, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o cinema engraçado, né, para que as pessoas possam vir. E ele criava ali os roteiros, né, bem engraçados dos filmes, onde ele também atuava e dirigia, tá? E temos aqui um exemplo, ó, bem atual também, de uma pessoa muito criativa, que é Marques Zuckerberg, que é aí o grande criador, né, do Facebook. O Facebook é considerado a maior rede social aí do mundo, tá? E aí o criador foi Marques Zuckerberg. E ele, inclusive, né, ele tem uma empresa que é dona do Facebook e de outras redes sociais também. E aí ele vai, né, como, por exemplo, o Instagram e o WhatsApp. E ele vai ali criando outras ferramentas, né, bem legais. Então, por exemplo, o Instagram agora já está com uma ferramenta nova, que é de curtir ali os stories, né, que antes a gente podia mandar reação, mas não podia curtir. Então, ele sempre vai criando coisas novas, né, novas atualizações. É assim que nós chamamos, né, no mundo digital. São novas atualizações, né? Então, ele não só criou, ele criou, mas ele vai pesquisando, ele é criativo, ele vai pesquisando, ele quer melhorar, ele quer outros recursos, tá? Então, essa é a grande marca de Marques Zuckerberg, tá bom? E a Pró, trouxe para vocês esse exemplo aqui da estudante de Feira de Santana, que ela criou um mapa virtual com pontos de coleta seletiva. Olha a criatividade dessa menina. Ela tinha alguns resíduos na casa dela, que ela não sabia como fazer para descartar esses resíduos, tá? Então, por exemplo, óleo, fez uma comida ali que fritou com óleo. Eu não quero jogar meu óleo na pia, porque eu sei que vai para a rede de esgoto, vai contaminar a água, mas eu não posso ficar com esse óleo dentro de casa. Como é que eu vou fazer, então, para descartar esse óleo sem degradar a natureza? Pilha de controle remoto. A minha pilha não funciona mais, eu troquei. E agora, o que eu vou fazer com essa pilha? Porque eu não posso jogar no lixo comum. Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, ó, o que foi que essa menina fez. Ela criou um mapa que tem coleta de pontos, pontos de coleta, né, seletiva. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Tanto aqui em Feira como em Salvador. O que foi que ela fez? Ela pesquisou onde tinha pontos aí que recebia óleo queimado, pilha, e até mesmo os resíduos que a gente separa, né, plástico, papel, alumínio. Onde é que recebe? E ela criou um mapa tanto para Salvador que está nesse link aqui quanto para a Feira de Santana. É esse mapa aqui. Então, quando você tiver dúvida é só, ó, pesquisar aqui. E aqui em cima, ó, a gente tem aqui os nomes dos lugares, ó. Certo? Tem os nomes dos lugares, tá? Para fazer aí a pesquisa, tá? A gente tem aqui o, por exemplo, ó, vida logística. Você clica e você vê o nome, o que é que ele recebe, ó. Vida logística, recebe ar-condicionado, então ele vai receber ali o chamado lixo eletrônico, ó. Aparelho de fax, que a gente não usa mais, estabilizador, notebook. ou você pode vir aqui no próprio mapa, clicar em cima e ele também vai abrir, ó. Artemares, vai receber metal, plástico, papel, óleo usado e por aí vai. Então, esse é o mapa criado por ela, tá bom? Deixa a Pró voltar aqui. Aí a Pró trouxe também exemplos de algumas crianças, tá? que também são criativas. Então, a gente tem aqui Robert Ney, né? É uma criança aí que na época da criação ele tinha 14 anos. Então, hoje, ele já tem mais de 14 anos. E o que foi que ele criou, Pró? Ele criou um aplicativo aí de jogos, né? Pra celular, pra tablet, tá? Esse aplicativo, esse aplicativo, ele ficou muito famoso. Então, é uma criança que acabou se tornando até mesmo empreendedora, tá? Porque teve a criatividade aí pra criar esse aplicativo, tá bom? E a gente tem também, ó, uma criança brasileira que é João Pedro Caldas. Ele teve a ideia de começar a tirar fotos pra vender na internet. E hoje, né, ele trabalha com isso. Ele tira fotos pra vender aí na internet. tá bom? Então, vejam quanta coisa a gente pode fazer, né, pra ser aí criativo. E a Pró trouxe algumas ideias, né, de coisas que a gente pode fazer pra exercitar a nossa criatividade, tá? Então, por exemplo, Pró, o que a gente pode fazer? Brincar de massinha de modelar. Por que que brincar de massinha de modelar exercita criatividade? Porque a massinha de modelar, ela vem todas nesse formato na caixinha, não é verdade? Olha lá, todas assim, as tirinhas coloridas. Elas não têm uma forma definida ali, né, é uma tirinha colorida. Só que eu pego essa massinha e eu posso fazer várias coisas com essa massinha. Eu posso criar até um cenário ali com essa massinha de modelar. Então, a gente vai ter criatividade pra criar alguma coisa ali usando a massinha de modelar, tá? Eu posso também brincar de jogo da memória. O Pró, por que que brincar de jogo da memória? Exercita a criatividade. Por quê? Eu vou ter que criá-lo e pensar em uma estratégia pra memorizar onde estão os pares que eu quero encontrar. Tá? Então, eu preciso pensar, eu tenho que criar, usar a criatividade pra criar ali uma estratégia. A gente também, ó, outra maneira, fazer aí um reconto de uma história, ou seja, eu vou pegar uma história que já existe e eu vou transformar essa história. Eu posso só mudar o final ou eu posso mudar completamente a história, colocar outros personagens, mudar um enredo. Se na minha história é verdadeira a princesa casou com o príncipe, eu posso dizer que ela não vai casar com o príncipe, que ela não gostou desse príncipe e não quer casar com ele. Então, ó, isso tudo é criatividade. São coisas, né, que nós vamos ali pensando, tá? Outras maneiras, né, de exercer a criatividade. Olha lá, dançando. Por que, pró? Por que dançando? A gente tá criando ali, né, passos para a nossa coreografia, para a nossa dança. Tá? As pessoas que trabalham, né, com dança, fazendo coreografia, dançando, são pessoas muito criativas. porque elas têm que pegar uma música ali, né, criar uma coreografia em cima daquela música com passos diferentes. E muitas dessas coreografias ficam muito marcadas, né, a gente lembra. Então, quando a gente vê alguém dançando, a gente já fala, ó, tá dançando aquela música, né? Então, isso é a criatividade, né, da pessoa que criou ali aquela coreografia, tá? Outra forma, ó, de exercer a criatividade é escrevendo. E aí, a gente pode escrever várias coisas, né? A gente pode escrever uma história, a gente pode escrever uma música, a gente pode escrever uma novela, a gente pode até mesmo desenhar também uma forma de exercer a criatividade, não só escrever e desenhar. Então, são maneiras aí de exercer a criatividade. E a pró colocou aqui também, ó, como sugestão, coisas aí que a gente cria com o auxílio das ferramentas digitais, como criar um jogo, criar um aplicativo, criar uma rede social nova. Então, existem, ou até mesmo, alguma maneira de ganhar dinheiro usando as redes sociais, né, empreender usando as redes sociais, tá bom? Então, essas são algumas maneiras, tá? Não são todas aí que a pró-bor colocou, não. Existem outras maneiras de ser criativo. A pró colocou algumas, tá? E a pró quer saber como é que você exerce a sua criatividade aí na sua casa, na sua escola. Comenta aqui depois, tá? Que a pró tá curiosa pra saber. Bom, e pra exercer a nossa criatividade, a pró agora vai contar pra vocês uma história, que é o reconto da história que a gente leu lá no início, que é a princesa e a ervilha, tá? Só que antes, pra eu contar pra vocês essa história, eu tive que recriar aí essa história mudando algumas coisas. Quando a pró contou, foi criar essa versão da história princesa e a ervilha, o que foi que a pró pensou? Quem vão ser os personagens da minha história? Eu vou deixar esses personagens que já estavam ali no livro ou eu vou colocar mais personagens, vai entrar mais personagens ali? como descobrir se essa menina tá mentindo? Eu vou deixar mesmo essa questão ali da ervilha ou eu vou pensar em outra situação ali pra essa rainha descobrir se ela realmente era uma princesa, tá? E qual será o novo final da história? Como é que essa história vai terminar? Vai terminar da mesma maneira que lá no meu livro? Então vamos ouvir com atenção agora a versão da pró-tainá da história A Princesa e a Ervilha com um bocado de coisa diferente aí e depois vocês vão me contar se vocês gostaram da minha versão, tá bom? Então vamos lá, ó, era uma vez uma rainha que ela era muito chatinha porque ela queria que o seu filho príncipe se casasse com uma princesa de verdade, tá? Então pra casar com o filho dela tinha que ser uma princesa mesmo, né, que morasse aí em um castelo, tá bom? O que ela não sabia era que o príncipe já estava apaixonado por uma moça que morava ali no vilarejo. Certo dia, em uma noite de tempestade, uma menina bateu ali na porta do palácio. Ela abriu a porta e a menina estava toda encharcada e pediu a ela pra passar a noite porque ela era uma princesa e estava voltando para o seu reino, ela estava viajando voltando para o seu reino, mas como a chuva estava muito intensa, ela não poderia continuar viajando. ela não acreditou que a menina era realmente uma princesa de verdade, mas ela pensou, se ela for uma princesa de verdade, eu poderia casá-la com meu filho. O que eu faço então para descobrir se essa menina é uma princesa ou não? Então, o que foi que a rainha pensou? Olha que ideia! Ela pensou em telefonar para a central das princesas para descobrir se realmente essa menina era uma princesa ou então que a telefonista confirmou que ela era uma princesa. Então, ela teve a grande ideia de fazer o casamento desse príncipe e dessa princesa. No dia seguinte, depois que a menina acordou que ela fez a proposta, a menina não aceitou casar-se com o príncipe porque a menina já estava comprometida lá no reino dela. Então, ela precisava voltar para o reino. Então, a menina voltou para o seu reino e se casou com a pessoa que ela já estava comprometida. Então, a rainha pensou, e agora o que eu vou fazer? Onde é que eu vou achar outra princesa para casar o meu filho? Foi então que o príncipe chamou a rainha e conversou e falou que já estava apaixonado por uma moça do vilarejo. Então, o príncipe conversou com ela e pediu permissão para casar. Falou, minha mãe, deixa eu me casar com a moça até porque a princesa não quis casar comigo. A gente não vai achar outra princesa. Então, a rainha resolveu deixar o príncipe se casar com a moça que ele gostava. E o príncipe foi feliz para sempre com a sua nova princesinha. E aí, gostaram da minha versão da história? Criei um monte de coisa ali diferente, né? Exercendo ali a minha criatividade. Uma outra maneira, né? Que a Pró falou com vocês é jogar aí, deixa a Pró mostrar para vocês, ó, o jogo da memória, que é justamente, né? Para criar uma estratégia de memorizar onde estão os pares. Então, ó, o jogo da memória. Então, ó, a gente vai criando uma estratégia que, por coincidência, foi. Qual é a estratégia da Pró? Eu vou sempre pegando um de junto do outro, ó, porque se tiver algum aqui algum par, eu posso me lembrar. Até agora não saiu nenhum, ó. Então, essa é a estratégia da Pró, ó. Qual estratégia vocês usam? Esse já saiu, né? Ó. Qual estratégia vocês usam para jogar aí o jogo da memória? Olha lá. Essa é a estratégia que eu acho mais fácil. olha lá como rapidinho dá para achar. Eu lembro que já saiu esse aqui, mas eu não me lembro mais aonde está. Então, é isso, segundo ano. A gente vai criando aqui, né, estratégias para fazer a memorização dos pares e fica mais rápido, né? Pronto, olha lá. A Pró concluiu aí, tá? Então, deixa a Pró voltar para a gente já encerrar aqui o nosso encontro, tá bom? Então, segundo ano, gostaram aí do nosso momento de aprendizagem de outro? Bem legal, né? Então, comenta aí para mim como é que vocês exercem a sua criatividade, se vocês gostaram da minha versão aí, da história da princesa e a ervilha, se vocês já conheciam essas pessoas criativas, né, que a Pró trouxe na aula de hoje, tá bom? E fico aguardando vocês para o nosso próximo encontro, tá? Beijo, segundo ano, tchau, tchau. Tchau.